Não tem um dia que a gente não seja bombardeado com notícias sobre crimes cruéis. E parece que as coisas só tendem a piorar a cada dia que passa. Com o tempo, a gente acaba se acostumando com as notícias e as brutalidades da violência urbana. Acontece que existem algumas coisas que ainda nos surpreendem. Sim. Por incrível que pareça, certos tipos de violências continuam nos deixando surpresos. Tudo fica ainda mais complicado quando os crimes são cometidos por crianças e jovens. O que era para ser um período de aprendizado e brincadeiras se torna um verdadeiro filme de terror. Até quem tem o estômago mais forte se arrepia quando as crianças são as protagonistas destes crimes. Por exemplo, quem é que não fica chocado ao saber que dois garotos de 10 anos assassinaram brutalmente uma criança de apenas 3 anos? A gente meio que se acostuma com as notícias, mas tudo tem um limite. Você pode ter certeza que os crimes envolvendo os jovens não são uma novidade de nossos tempos. Desde o ano de 1740, já temos notícias de crimes hediondos cometidos por crianças. O que faz com que jovens virem criminosos da pior espécie? Quais seriam as motivações por trás? Por que um garoto mataria toda a sua família sem nem pensar duas vezes? Eu sou Ivan Lima e a partir de agora você vai conhecer algumas das crianças mais perigosas do mundo. Espero que você não se impressione fácil com o que eu estou prestes a te contar. Prepare o coração e o estômago, porque a maldade pode estar em lugares que você nem imagina. Em 3 de novembro de 1998, uma garota chamada Maddie desapareceu de forma misteriosa. Ninguém fazia ideia do que tinha acontecido com ela. Não sabiam nem por onde começar a investigação. O primeiro suspeito foi chamado para prestar depoimento, mas foi liberado logo em seguida. As buscas chegaram ao fim depois de uma semana do desaparecimento. A mãe de um jovem garoto, chamado Joss Phillips, descobriu algo terrível. Enquanto limpava o quarto do filho, percebeu que o compartimento embaixo de sua cama estava vazando água. A curiosidade fez com que ela abrisse as gavetas para logo mais descobrir o corpo de Maddie. Joss Phillips foi preso quase que imediatamente, sendo mantido sob segurança máxima. Depois de algumas investigações, os policiais determinaram que a morte havia acontecido em razão de esfaqueamento e golpes com um bastão de beisebol. Na época, Joss tinha apenas 14 anos de idade. O jovem não ficou calado sobre as circunstâncias do crime. De acordo com ele, o assassinato foi motivado pelo medo de seus familiares. Joss ficou apavorado com a chance de que seu pai soubesse que Maddie estava no quarto. Afinal, o pai de Joss era violento e psicologicamente abusivo. Jordan Brown Não há nada mais bonito do que saber que você vai ganhar um novo irmãozinho. É como se fosse um presente da vida para que seu dia a dia não seja tão solitário. Ainda mais quando se é filho único. Bom, esse não foi o caso de Jordan Brown. O garoto tinha apenas 11 anos de idade, quando soube que sua madrasta estava grávida. Em 20 de fevereiro de 2009, Jordan pegou uma espingarda, escondeu sob o cobertor, invadiu o quarto da madrasta e atirou contra o seu corpo. O crime aconteceu na Pensilvânia e a mulher, que se chamava Kenzie, estava prestes a ter o filho. Jordan foi julgado como um adulto pelo seu crime. Afinal, tirar a vida de alguém não é uma história de ninar. Só em 2013 que o caso foi transferido para o Tribunal Infantil. Desde então, o jovem vive num centro de tratamento residencial para jovens. Amardip Sada O jovem Amardip Sada assustou a Índia e o mundo todo em 2007. Tudo começou quando uma mulher deixou sua filha numa escola primária da Índia. A criança tinha apenas seis meses de idade, quando desapareceu sem deixar rastros. Os moradores da cidade de Musarri ficaram desconfiados de que um menino de oito anos tivesse alguma ligação com o desaparecimento. Confrontado por muitas pessoas, o jovem Amardip confessou ter estrangulado o bebê com suas próprias mãos. Além disso, não satisfeito, ele também teria jogado um tijolo contra a cabeça de sua vítima. E não ficou apenas nisso. Amardip também foi acusado de ter matado a sua prima e a sua irmã. No entanto, não existem confirmações dos boatos, porque todos trataram a questão como um assunto de família. De qualquer maneira, Amardip foi considerado culpado pela morte do bebê de seis meses de idade. Ele só pegou três anos de sentença, porque esta é a punição máxima para jovens indianos. Também há rumores de que Amardip mudou seu nome e conseguiu se recuperar por meio de reabilitação e tratamento. Até hoje, o crime choca todos os moradores da cidade de Musarri. Amardip é considerado como o mais jovem serial killer da Índia. A história que eu estou prestes a contar foge da compreensão humana. É algo impensável até mesmo para quem já está acostumado a acompanhar notícias pesadas sobre crimes e assassinatos. Nenhum membro da família Bever tinha ideia do que aconteceria, com exceção da garotinha chamada Cristal. Ela sabia que os seus irmãos não eram pessoas boas. Inclusive, chegou a falar sobre isso com a mãe. Ninguém levou ao pé da letra e esse foi o maior erro da família. Todos os sinais estavam lá. Os irmãos Robert e Michael já haviam falado abertamente sobre a grande admiração que tinham com os serial killers. Desde pequenos, eles tinham uma fixação assustadora nos assassinatos em massa e chegaram a dizer que um dia fariam a mesma coisa. Tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Na noite do dia 22 de julho de 2015, Robert e Michael chamaram sua irmãzinha, Cristal, para o quarto. Eles queriam mostrar alguma coisa no computador. Sem aviso, Robert simplesmente agarrou o Cristal e cortou a sua garganta. O corte não surgiu o efeito esperado e a garota conseguiu sair correndo pela casa. Ela gritou por ajuda e todos os familiares foram ver o que estava acontecendo. Robert e Michael mataram todos os membros da família, sendo que somente duas pessoas sobreviveram. A polícia chegou antes que os irmãos pudessem se livrar dos corpos. Eles tinham a intenção de desmembrar todas as partes e jogá-las no sótão. De acordo com as investigações e depoimentos, Robert e Michael queriam ir à lei. Ambos estavam planejando um ataque em massa pelos arredores da cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Os irmãos pretendiam assassinar pelo menos 100 pessoas. Não é possível saber qual foi o verdadeiro motivo por trás dos crimes absurdos. Os sobreviventes disseram que a relação da família era bastante complicada. Os pais eram aparentemente abusivos e não deixavam os filhos irem para a escola. Robert e Michael já tinham sido flagrados dizendo que não havia amor na família. Segundo os jovens assassinos, os pais só continuavam tendo filhos para conseguir incentivos fiscais. Na época dos crimes, Michael tinha 16 anos de idade e Robert tinha 18. Ambos os irmãos cumprem sentença de prisão perpétua e estão presos desde então. Graham Young Com apenas 13 anos de idade, o garoto parecia estar completamente fascinado por venenos e seus efeitos. Graham Young chegou a envenenar mais de 70 pessoas. O menino era considerado um garoto bastante inteligente para sua idade. Desde pequeno, tinha muito interesse em química, ciência forense e toxicologia. Graham era constantemente confundido com um jovem de 17 anos e ele usava isso a seu favor. Uma vez, ele convenceu químicos locais de que era maior de idade. Os pesquisadores chegaram a providenciar uma quantidade perigosa de antimônio e arsênico para Graham. Afinal, o jovem queria aprofundar os seus estudos e ninguém suspeitou de suas segundas intenções. Sua primeira vítima foi o colega de aula de ciências, que sofreu um longo período de vômito, câimbras e dores de cabeça. Não satisfeito, o maníaco decidiu se concentrar em um grupo, ao qual tinha acesso ilimitado à sua própria família. Em 1970, aos 14 anos, Graham Young confessou ter envenenado a sua família por um longo tempo. A madrasta acabou morrendo no processo. O menino passou nove anos numa clínica psiquiátrica, mas continuou tentando envenenar as pessoas. A sua obsessão parecia não ter fim. Depois de ter sido liberado da clínica, ele foi preso por matar dois colegas de trabalho e envenenar outras 68 pessoas. Graham Young morreu na cela, aos 42 anos de idade. O garoto de Alabama Algumas crianças desenvolvem tendências psicopatas desde mais cedo. Só com o tempo é que a gente descobre qual tipo de adulto elas vão virar. No entanto, os sinais já ajudam a entender como tudo teve início. Agora, tem outras crianças que nem mostram qualquer tipo de sinal. Elas simplesmente atacam. Um caso recente abalou a pequena cidade do Alabama, nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, um jovem de 14 anos confessou ter assassinado cinco membros de sua família. O crime ocorreu em setembro deste ano. E o nome do garoto não foi revelado pelo departamento de polícia. O mais bizarro de tudo é que o menino ligou para a polícia quando cometeu o crime. Em vez de confessar logo de cara, ele disse ter escutado tiros no andar de cima. Toda uma história foi criada para que não suspeitassem dele. No entanto, existiam muitas inconsistências em sua versão. E os policiais não conseguiram ignorar. O menino acabou dizendo que havia matado seus pais e seus irmãos mais novos. Ele enfrenta acusações de assassinato e está mantido no centro de detenção juvenil. Os investigadores não descreveram nenhum motivo possível para o crime. Tudo ainda é um grande mistério. Mas afinal, o que seria capaz de motivar um crime desses? É uma daquelas coisas que ficam na nossa cabeça e demoram a sair. Bom, então pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça de dar o like e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais. Tchau.